Meu pai é uma pessoa que pra mim é muito especial, tendo em vista a vida e o trabalho que ele sempre preocupou mais com a família. Então ali em Morrinhos e na fazenda, eu me lembro muito de, muitas vezes, eu ainda com seis anos, eu ajudando o meu pai na sua lida na fazenda. De estar na frente de um carro de boi, ele puxando milho, ou às vezes eu no candeeiro em cima do carro de boi e ele com aquele cuidado todo, preocupado de ter a gente ali sempre perto dele. Coisas bacanas da vida de infância que a gente teve, meu pai ele tinha esse sentimento de querer dar uma melhor condição para os filhos. Eu lembro demais do orgulho do meu pai e da minha mãe, quando eu fui tomar posse de vereador em Goiânia. Não era pouca coisa para quem veio do interior, tomar posse de vereador e ser vereador numa capital. Então, pra nós, era uma vitória. Uma vitória não só minha, uma vitória do esforço, uma vitória do meu pai, da minha mãe, que sempre me criaram com muita dedicação, com muito esforço, me dando exemplos de vida, sempre tive e tenho até hoje muita proximidade com meu pai. Obrigado. Obrigado.